E aí pessoal beleza bora fazer um super traje mod de usando capacete colorido rosa e a calça que meia na canela bora lá então pessoal tem aqui no canal o glitch para você pegar o capacete rosa e a calça rosa que eu estou aqui beleza mas eu vou deixar o link na descrição para começar esse traje aqui ó eu vou tirar o capacete e vou tirar também tudo que ele tiver no rosto tem que estar com o rosto liso não pode ter máscara não pode ter nada em seguida eu vou no armário vou em blusas e vou em coletes para colocar o colete azul este aqui vou salvar esse traje como rosa traje rosa agora eu vou em trajes novamente pegar o traje de macacões que tem a máscara de gás pode ser qualquer um e vou fazer o glitch do telescópio vou correr em direção telescópio setinha para a direita e touch ao mesmo tempo ele dá uma bugada novamente passar aqui em frente setinha para a direita e ao mesmo tempo ele tira a máscara aqui eu vou estilo e vou colocar o traje rosa vou sair andando a a máscara vai bugar ocorrer ali no armário ou no guarda-roupa né e vou salvar vou em trajes e salvo rosa está carregando aqui prontinho bom agora vou inventário pessoal vou colocar colete balístico não vai aparecer mas é importante você colocar aqui ó super leve e vou entrar na missão da rockstar serviço titânico chegando na missão os braços vão estar invisíveis eu vou correr para uma armou nation direto para parte de blusas já tô aqui e vou em camisa com colete vou confirmar a rosa vou passar aqui ó fica preto né mas quando você confirma aparece ó confinei aqui a branca branca só para você ver vou selecionar a rosa prontinho olha que legal essa camiseta rasgada aqui pessoal agora dei um corte no vídeo e fui lá para o meu armário porque lá aparece em acessórios o bracelete então vamos aqui em bracelete você vai passando até ficar bugado a camiseta já começou o bracelete de que fica também com as mangas e com a bola colarinho olha que bugado pessoal agora vou salvar o traje agora eu salvei ele como r2 ok vou fazer o glitch do capacete vou colocar um traje que eu já tenho o capacete rosa também esse daqui ó um outro traje corre direção telescópio vou instilo e coloca o traje que estou fazendo k2 olha que legal pessoal demais né bora salvar novamente agora eu vou em mascaras vou colocar essa máscara aqui ó vou fazer o glitch do telescópio novamente correr em direção telescópio setinha para direita e touch ao mesmo tempo ele vai tirar a máscara eu vou em estilo e vou colocar o óculos de motoqueiro mono vou sair andando vai bugar máscara capacete óculos bora agora vamos lá para o armário chegando lá vamos em luvas já vamos colocar uma luva nele olha que traje incrível pessoal essa aqui ó agora salvar o traje em seguida vamos precisar de um helicóptero e um outro traje que eu já tenha a bolsa bolsa do gol pode ser do comando e bora para o helicóptero vou saltar do helicóptero abriu paraquedas vamos em estilos e selecionar o traje que a gente está montando o r2 chegando lá embaixo quando ele for tirar a mochila do paraquedas quando começar a tirar eu aperto x pronto bugou a bolsa entro na harmoniação salvo o traje agora vamos sair da missão muito legal em pessoal puxa o celular aqui quadrado x pronto chegamos aqui ó merece muitos likes em pessoal agora vamos pegar o traje do piloto preto para bugar a mangueirinha e vamos correr lá para a boate na porta da boate eu vou em estilo novamente e vou selecionar o traje que a gente está fazendo deixo só marcado o r2 assim que entrar dentro da boate eu aperto x confirmo x tira o menu sai aqui fora olha aí pessoal agora bora lá para a loja de roupas novamente vamos colocar o emblema do comando olha que legal pessoal bom pessoal traje esse daí espero que vocês tenham gostado de like no vídeo compartilhe com os amigos nas redes sociais quem não é inscrito no canal se inscreve aí coloque em comentários que você deu like coloque sua ideia hashtag hunters plan que você pode ser sorteado e participar de vídeos exclusivos comigo aqui para o canal ok muito obrigado por terem assistido um grande abraço para vocês e até mais pessoal e aí e aí